Fala pessoal, eu sou Alexandre Barbosa, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos estar visitando algumas olarias, pois vamos estar fazendo, tirando preço, né? Vamos ver um preço justo para que nós possa estar comprando 16 mil tijolos, que vai dar o suficiente para nós estar construindo os nossos dois sobrados, que vocês já sabem que estão acompanhando o nosso canal aí, beleza? Então vamos estar indo fazer uma visita, uma pelegrinação, né? Pelas as olarias que ficam ali na região da Fazenda Rio Grande. E vocês vão estar acompanhando com nós. Se puder estar filmando as olarias, a gente vai filmar, mas se eles não deixar, a gente não vai estar filmando, beleza? Os materiais de construção estão vendendo muito caro o milheiro do tijolo, Então nós vamos nessa pelegrinação em busca do melhor preço do milheiro do tijolo. Do tijolo. Bora! Vamos com nós! Pelegrinação da Zolaria hoje. Estamos saindo então, vamos direto lá para a Fazenda Rio Grande. Vou estar filmando só alguns trechos da viagem para vocês estarem acompanhando, porque daqui lá é muito longe. Então se eu for filmar tudo, vai ficar muito comprido o vídeo. Entrando aqui na BR agora, essa daqui é o Contorno Sul. Aí depois nós vamos estar pegando a Hersch Pittencourt, sentido Rio Grande do Sul. Tchau! 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 Tchau. 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 Aqui ó, o larinho aqui, aqui ficou 450 reais o milheiro na obra. Tchau. Vou ver se eu consigo conversar com alguém aqui, ver se vai mais apressar pra ver quanto que é o preço da salaria aqui, quanto que tá aqui. Eu vou parar de filmar que as vezes o cara não gosta que filme. Dá uma filmadinha aqui pra vocês verem como que é, porque não tá funcionando, mas olha aí ó, os maquinários. Muito interessante os maquinários. Ele joga o tijolo lá ó, amassa lá, aí vem, vai passando aqui, cai dentro e desce. E o tijolo vai saindo, vai saindo pronto aqui ó. Muito legal isso aqui. E aqui ó, eles vão colocando os tijolos pra secar aqui ó, nessas galerias. Olha só pra onde fica. Muito tijolo aqui. Muito, muito interessante isso daqui. Saindo daqui, não tive muita coragem de filmar ali, porque o rapaz, o dono não tá aí. Então os funcionários ficou meio assim, mas beleza. Eu não consegui pegar o preço daqui. Tá ligando pra ele. Chegamos em outra olaria aqui. Vamos tá fazendo a visita aqui e vamos ver se o rapaz responsável tá ali. Então chegamos em outra olaria aqui ó. Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui ó. Eles fazem esses açude. Eles fazem esses açude aqui ó. Pra tá pegando a água. Então eles armazenam a água aqui. Ali embaixo tem outro, tá vendo ó. Lá, lá tem outro. Pra tá fazendo os tijolos. Pra não tá precisando usar a água pra fazer tijolo. Vou tá entrando ali e vamos ver. Eu não vou filmar aqui agora. Vou filmar só até um pedaço. Que ver se eu acho, se tem alguém aqui. É... Pra mim ver. Quanto que é. Se eles vendem o tijolo, se não. Vamos ver aqui. Se tem alguém aqui. Opa! Tem alguém aí? Opa! Tudo bom? Vocês vendem tijolo só pra olaria? É só pra material construção ou vende pra... No particular? Quando eu tenho que vender o particular. Agora tá meio apurado. Tá meio apurado? Tá. Tá meio parçando. Ah, tá bom. E quanto que sai o mieiro mais ou menos? Se for pra vender no particular? Pra pegar na olaria ou pra entregar? Pra entregar. No lugar. É no Rio Bonito aqui, sabe? No Rio Bonito. É... 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 Como que eu posso explicar? É... Tem aquele posto ali passando a Feuzão do Rio Grande. Que é a primeira... Primeira vilinha... Passando a Feuzão do Rio Grande aqui. Uhum. Curitiba aqui. A primeira vilinha de Curitiba aqui na divisa. Tem aquele posto ali da BR. Uhum. Entrando nas esquerdas ali. Pois lá deve ser uns 450, acho que, né? 450? É. Pra entregar. Pra entregar. É bastante. 16 mil. Não faz o preço mais em conta? Só precisam bastante essa aqui agora, né? Quanto que é esse daqui? Ah, isso aqui eu acho que é 550. Na varia. 550? É. Esse aqui o que que é? Esse aqui é oito furos? É oito furos... Não, esse aqui na verdade já era para ter ido, mas é que não deu tempo de fazer e queimar, né? Não está muito apurado com o outro. Tem muita gente que prefere esse aqui, que ele rende mais, né? Aham. E daí tem que sair esse aqui para depois... Que tem bastante... Esse aqui está bastante tratado já, né? Está bastante tratado? Isso. Tem muitas áreas já meio atrasadas, né? Ah. Esse aqui vai puxando por aqui? É. Esse vai puxando, só que agora não desengatemos para carregar lá, que ele tem que apanhar outro rolo lá no forno, né? Ah, entendi. Esse aqui... Interessante, né? E o homem falou que ia fazer a 450, vai fazer a 470. Aí eu já achei que ficou meio pesado. Vamos... Vamos estar conversando com os outros ali, para nós ver o que que... Olha aí, ó. Isso aqui que é tijolo, ó. Isso aqui é velho de tijolo, tem um monte aqui, ó. Veja aí, ó. Só que o rapaz está querendo fazer a 470. Ele não está querendo abaixar o preço. E mais outro laria aqui, ó. Olha a casinha deles lá, ó. A máquina aqui, ó. Onde funciona aqui, ó. Jogam terra lá. E... Aqui eles fazem os tijolos aqui, ó. Achei um tijolo que já ficou um pouquinho mais caro. 470. Mas beleza. Uma gigante aqui, ó. Vamos ver se o cara vem até aqui ou não. Chegando outra olaria aqui. Uma coisa nós temos para dizer que nós estamos... Vamos chegar para cá. Não sei onde que entra aqui. Mas... Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ai, Deus. Não dá nada. Liga você aqui. Vamos ver se eu parar aqui. Vamos ver se eu parar aqui. Vamos ver se eu parar aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A olaria já mais sofisticada, um pouco. Aí você tem... Tá no forno, maduri. Aqui já é gigante a olaria aqui. Vamos estar indo ali falar com outro cara ali. É gigante. Que é tijolo para dar e vender. Bom, pessoal. O que acontece? É... Encontramos um preço aqui de 450 reais. O mais barato. Né? E... Só que sem nota. Aí para nós o sem nota fica um pouco complicado. Porque daí nós vamos estar... Tem que estar fazendo a declaração, né? E se nós não declarar esse tijolo, nós vamos estar perdendo mais ainda para o governo. Então, às vezes, não compensa a gente estar comprando sem nota. Nós vamos estar fazendo uma melhor pesquisa por aí. E outros materiais de construção e tal. Vamos ver se a gente consegue ter um preço que seja mais ou menos a R$ 5,20 aqui com rota. Então, acham que não compensa. temoskunichte e ações. Tá vendo? Sim. Vai pro�ir a parte de de Abilidade da Rio em Habitativa e de todo mundo, Neste modo. iPestape pela minha athletes. Testamento é 5 das torrentes. Então vamos nas advancementas resp bracketas. Tchau. Bom pessoal, retornando aqui pra casa então e a conclusão que nós chegamos que é o seguinte, todas as olarias que nós visitamos, essas olarias elas são de próprio material de construção, os material de construção tem suas próprias olarias, as grandes construtoras também, elas tem as próprias olarias, então todas as olarias que nós visitamos era de algum construtor grande ou de algum material de construção, então o que acontece, geralmente o preço do tijolo eles fazem o preço que eles vendem lá no olaria ou até mesmo porque não é compensador pra eles tá vendendo tijolo pra gente, pro consumidor final, entendeu? Então esse, o preço eles sempre fazem o preço meio que padrão assim, tipo 450 reais em todas as olarias que a gente foi era 450 reais o milho de tijolo, entendeu? E algumas ainda eram 520 com a nota, geralmente 450 eles queriam dar sem a nota, então nós vamos continuar procurando, vamos tá continuando procurando, agora vamos tá procurando pela internet e nos materiais de construção e vamos ver assim que a gente encontrar um preço bom, a gente vai tá fazendo um vídeo mostrando pra vocês aqui, beleza? Então vai deixando seu like, agora é nóis e fui!